A CIDADE NO BRASIL Pra entender a vida que eu penei Pelas minhas madrugadas Eu fui à procura de alguém Foi na roda de samba E brinquei carnaval Não encontrei ninguém Até que um dia eu te vi Pela rua A caminhar tão sorridente E olhou Só pra mim Vem nascer a esperança De um grande amor Ah, se você não chegasse Talvez o meu coração É que não suportasse jamais A desilusão Ah, se você não chegasse Talvez o meu coração É que não suportasse jamais A desilusão Pra encontrar um grande amor Quantas noites de samba e falso amor Eu passei Este samba antigo que eu fiz Pra você Nunca mais esquecer De nós dois Ah, se você não chegasse Talvez o meu coração É que não suportasse jamais A desilusão Ah, se você não chegasse Talvez o meu coração É que não suportasse jamais A desilusão A desilusão Pra encontrar um grande amor Se você não conseguir Suportasse jamais Você não tem A desilusão Ah, se você não fizer Você não tem um grande amor Porque mas deve Ou você se não seguir сп theta